Estamos aqui com o técnico do Rolândia, o famoso João Seco. João Seco, o que daí? Só alegria hoje o time. Ah, graças a Deus, né, Farina? A gente sobre montar um time hoje diante do Bela Vista Paraíso, que é a informação que a gente tinha, um dos melhores times do campeonato. Uma grande equipe, né? Uma boa equipe. E o Rolândia tem provado aí que também tem uma equipe competitiva e eu tenho certeza que a gente ainda vai longe dentro dessa competição, porque agora sim os jogadores passaram a acreditar no nosso time. Até agora, nós só conhecia uma vitória e só empate e uma derrota. Agora não. Hoje, dentro de casa, venceu e mostrou que tem qualidade. Que a chegada aí do Vitor Hugo para ajudar a gente, o Edgar também, que veio de fora para dar a força para a gente, que são daqui da Rolândia. E eu quero agradecer mais uma vez o trabalho do Faleiro, que tem investido aí dentro desse futebol amador, o trabalho do Diego, da 3WS Telecom, e o trabalho do Maninha, na beira do campo também, como auxiliar ali. A gente está fazendo de tudo para trazer o melhor para a Rolândia e dando oportunidade só para jogadores de Rolândia. Prova disso, você vê, que nós não pegamos, podemos trazer 3 de fora, nós não pitou por trazer nenhum. Estamos contentes e quero agradecer de coração pelo grande público, a torcida que está incentivando o REC, que é o Rolândia Esporte Clube. E um detalhe, hoje o blog do Farina filmou junto com a Rádio Cultura. É um prazer muito grande ter a companhia de vocês aí, principalmente a sua presença, Farina. Você que é uma pessoa que sempre está buscando força para o futebol amador, quando o Nacional estava dentro da primeira divisão, você acompanhava. Hoje nós não temos o Nacional, mas temos o REC aí, que a gente está fazendo um trabalho. Não, calma lá, nós estamos juntos desde o tempo do DCR. Desde o tempo do DCR, sempre juntos. 1980. Tem muita história para nós contar. 80 e bolinho. Mas hoje a gente tem aí a força que é o REC, que está vindo forte para a Rolândia, para dar alegria para esses torcedores que tanto merecem. Vamos ouvir o Vitor Hugo. E daí, Vitor Hugo, você jogou os dois tempos? Joguei os dois tempos. Os dois tempos. E daí? Comenta aí o jogo. Foi bom, né? Foi disputado, né? Jogo bom, jogo que a equipe deles, uma grande equipe. Eu joguei só contra o Procatua, equipe deles muito melhor. O João soube montar bem a equipe, bem postada, respeitando eles. Foi legal, foi um jogo bom, bastante gente no estádio assistindo. Espero que minha cidade aqui possa encher esse estádio aí ainda que venha, prestigiar a gente. É um projeto legal que eles estão se esforçando ao máximo. Agradeço o João, a todos eles aí da comissão. O João me conhece desde molequinho. Então, a gente está aí. O que a gente puder ajudar, a gente está junto. Ah, e assista lá os melhores momentos do blog do Farina. Pode deixar. Parabéns. Curtira a página lá. Parabéns, hein? Valeu, João. Valeu. Um tapa, parabéns, né? Obrigado.